Olá! Já escolheu o que fazer para se divertir nesse final de semana? Então roda a vinheta que a gente te ajuda mostrando as opções de shows. Começa nesta sexta e vai até o próximo domingo, a décima edição do Festival Internacional de Jazz e Bossa de Santa Tereza, nas Montanhas Capixabas. Para saber a programação completa do evento, acesse o portal tribunaonline.com.br. No sábado, o cantor Ferrugem canta na festa Pagode S, em Colatina, a partir das 5 da tarde. As 9 da noite, Jorge Versillo apresenta o show Raça Menina, no espaço Patrick Ribeiro, no aeroporto de Vitória. Dos shows para os filmes, confira agora as estreias da semana. Nos cinemas, estreia Homem-Aranha através do Aranhaverso. Depois de se reunir com Gwen Stacy, Homem-Aranha é pego através do multiverso, onde ele encontra uma equipe de pessoas-aranha encarregada de proteger sua própria existência. Na Netflix, tem a estreia de Ricos de Amor 2. Paula deixa o Rio de Janeiro para voltar ao trabalho como médica voluntária na Amazônia. Teto bola um plano para acompanhá-la, sem pensar nos problemas que pode criar. Em três dias que mudaram tudo, os funcionários da usina nuclear de Fukushima precisam enfrentar um desastre sem precedentes. Será que eles são heróis ou culpados? Se você gostou da agenda cultural dessa semana, não deixe de curtir e se inscrever no canal. E se quiser saber a programação completa, não deixe de acessar o nosso site, tribunaonline.com.br.